Música A reforma da Previdência proposta pelo governo vai fazer com que o jovem entre muito cedo no mercado de trabalho e não tenha tempo para estudar. Pela proposta original para ter direito à aposentadoria integral aos 65 anos, ele precisaria, primeiro, começar a trabalhar com 16 anos em um emprego com carteira assinada, depois, permanecer nesse emprego e, finalmente, contribuir durante 49 anos. Um engenheiro que terminou a universidade com 24 anos e começou a trabalhar com 25, por exemplo, só iria se aposentar com 74 anos. Um médico formado com 27 anos, só com 76. Caso vivam até 74 ou 76 anos, esses jovens teriam direito a uma aposentadoria de, no máximo, 5 mil reais. Será que eles vão viver até 74 ou 76 anos? E se viverem, por quanto tempo receberão os benefícios? A sociedade pressionou e o governo reduziu o tempo de contribuição de 49 para 40 anos. Mesmo assim, 40 anos é superior ao praticado em muitos países desenvolvidos, onde, em média, se contribui 35 anos. Nesses países, os jovens entram no mercado de trabalho por volta de 23 anos. No Brasil, 46% dos homens urbanos e 70% das mulheres rurais começam a trabalhar com 14 anos. Ou até menos. Todos dizem que a educação deveria ser prioridade, não é? Mas, com essa reforma da Previdência, os jovens serão empurrados precocemente para o mercado de trabalho e não terão tempo para se dedicar aos estudos. Também não vai ser garantido que terão proteção digna na delícia. Você que é mãe de um jovem de 15 anos, agora sabe que seu filho poderá estar desprotegido no futuro. Você acha justo? Eu acho que não é padre. Se fosse um juvem de 15 anos, agora sabe que seu filho poderá estar desprotegido no futuro. Você acha gewoon um homem que você viajar com 14 anos, mas até mesmo quando close. E está mesmo a� saya organizando bloco de Wort doutru. Obrigado.